É incrível a energia e a vitalidade que ele tem, mesmo depois de quase oito horas de evento, ainda no mesmo ritmo e com alta intensidade. O impacto que o conhecimento do Carlos traz para ti é algo que te deixa no final do dia com aquela dor de cabeça instigadora, desafiante e principalmente motivadora. Mas de tudo isso, o que mais me impressiona é a capacidade de instigar, motivar, mas também ter o resultado comprovado. Somente quem tem 20 anos de experiência pode guiar você nesse caminho de incerteza que vivemos hoje.